Esses aqui são os três melhores intermediários Premium de 2023, na minha opinião. Estou falando do Realme 11 Pro Plus, do Motorola Edge 40 e do Samsung Galaxy A54. Aqui no Brasil o preço deles é um pouco diferente, mas lá fora eles têm preços bastante similares e eu gosto muito desses três carinhas. E eles também têm três processadores diferentes, Dimensity para Mediatek e Dimensity do Realme e do Motorola e Exos da Samsung, nenhum dos três tem Snapdragon. E ainda assim são os três melhores intermediários Premium, na minha opinião. Sim, superando o Poco F5 com Snapdragon 7 Gen 2 e outros aparelhos com processadores da Qualcomm e até processadores superiores destes carinhas por causa do custo-benefício e também do conjunto da obra. Mas essa é só a minha opinião, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Então comenta, deixa o like e a gente conversa aqui na seção dos comentários. E ali também você vai achar o link da Cuponomia, que é uma grande parceira aqui do canal. E é cashback de verdade, você compra, tem desconto, comprei o A54 pela Cuponomia com um baita cashback numa promoção da Samsung e quando você se cadastra, eu ganho o cincão. Você também ganha cincão, fica todo mundo feliz pra comprar suas coisinhas e receber dinheiro de verdade, cashback de volta no seu banco. Bora falar desses três carinhas e por que eu acho que eles são os três melhores intermediários de 2023. Se inscreve aí, deixa o like e bora lá. Primeiro, o Realme aqui no Brasil, oficial, custa uns 3 mil e poucos reais, é um pouco caro. O Motorola de 40 também custa seus 3 mil e poucos reais e o A54 foi lançado por 3 mil e poucos reais, mas a Samsung tá baixando muito rápido de preço. Aqui no Brasil e hoje o A54 é o mais barato desses três, você acha ele por 1.400, 1.500 reais. Eu vendi o meu nos meus grupos de promoções no meu Instagram por 1.300 para um inscrito. O Edge 40 você já acha abaixo de 3 mil reais e o Realme 11 Pro Plus no mercado cinza você encontra por 2.300, 2.400, 2.500 reais, que foi o preço que eu peguei no meu de 12.512 importando. Cara, esse celular é muito bom. Dos três, eu acho os três muito bonitos. O A54 é o mais simples, na verdade. A traseira do Realme 11 Pro Plus pra mim é de longe a mais bonita e o Edge 40 também tem um material bem interessante, uma traseira bonita e tem uma tela curva lindona, boa e bonita como a do Realme 11 Pro Plus. Eu acho esses dois celulares muito lindos, mas o A54 tem sim seu charme, as cores são bem bacanas, a lateral também. Sua tela é bem boa apesar das bordas, eu gosto dos três, mas o Realme 11 Pro Plus leva pra mim em tela, em aparência traseira e o Motorola Edge 40 leva em tela. O Realme carrega em mais de 100 watts e carrega muito rápido, mas a Motorola também carrega em 89 watts e também carrega bem rápido. Já a Samsung fica lá pra 15 ou 25 watts. É muito decepcionante que em 2023 a Samsung ainda tenha carregadores tão devagar. Gente, em todas as linhas, até mesmo na linha Premium, o S23 Ultra é muito triste, muito lamentável. O carregamento da Samsung é muito mais lento do que os concorrentes em todas as faixas, inclusive aqui nos intermediários Premium. Já ele tem uma coisa que os outros não tem, que é IP67. A Samsung é a única desses três aqui com alguma proteção contra a água, não é a proteção mais top IP68, mas tem IP67. A Motorola trouxe IP68 pela primeira vez aqui no Motorola Edge 40, mas ele custa um pouquinho mais caro. E a Realme também é um pouquinho mais caro, tem outras qualidades, mas não tem IP67 nem IP68. Ponto pra Motorola por ter a melhor proteção. E a Samsung porque é um celular mais barato que tem essa proteção. Em câmeras, agora sim, o bagulho fica muito interessante. Realme tem uma câmera de 200 megapixels, a Samsung e a Motorola tem aí um sensor um pouco mais humilde, só que a Motorola tem dois sensores excelentes, OmniVision na traseira, dois sensores de principal, mesmo a Ultra Wide tem um sensor melhor. A Samsung não tem nenhum espetáculo de sensor, mas faz um trabalho muito bom com o software. Pra foto com a câmera traseira, o Realme é de longe o melhor, pra foto com a câmera traseira, inclusive com a Gcam, fica ainda melhor. Então a Realme leva em fotos em todos os cenários com a câmera traseira. Retrato, foto de pessoas, foto de paisagem, foto de ambiente, foto da pedrita, ela ganha sempre. O Samsung eu acho que fica empatado aí com o Motorola em qualidade de fotos, mas em vídeos ele é o melhor. Pra criação de conteúdo, o A54 é o melhor intermediário, ou intermediário premium na minha opinião, inclusive melhor que o Motorola de 40, que custa mais que ele, e do que o Realme 11 Pro Plus pra vídeos, pra fotos, eu acho o Realme melhor. Pra vídeos o Samsung leva melhor, tanto na câmera traseira, quanto na câmera frontal, e também acessórios externos. Por exemplo, esse microfone aqui, a Samsung dá conta de ligar, o Motorola e o Realme não ligam esse microfone. Claro que outros microfones eles ligam com tranquilidade. Esse aqui que está ligado numa interface de áudio, eles não conseguem ligar, enquanto que a Samsung tem portas muito boas mesmo pra conexão de acessórios, e consegue mesmo ligar o microfone dinâmico numa interface com Phantom Power, que no caso eu uso a Focusrite Vocaster. Os outros dois não dão conta, fica cortando o áudio, desliga a interface no meio, e é ruim, né, pra produzir conteúdo desse jeito, mas com outros microfones de lapela, por exemplo, USB, eles funcionam tranquilamente. Ambos são USB tipo C, só o... Nenhum deles tem sensor, tem entrada de fone de ouvido, todos eles tem som muito bons, todos eles tem uma bateria que dura bem, mas a da Realme é a que dura mais, na minha opinião, e o poder de fogo do Motorola com certeza é o melhor deles três. Então se você quer desempenho, jogar, Moto Ready For, inclusive, mais desempenho, jogar, editar vídeos, tudo aí, high-end, o Motorola é o melhor desses três carinhas, com o processador mais potente, e o Realme e o A54 ficam ali empatados, ali um pouquinho abaixo, uma prateleira abaixo, eu acho que o Motorola já tá lá na prateleira do Poco F5. Estou há três meses com todos esses aparelhos, então não é uma opinião superficial, estou usando ele realmente, tem vários vídeos aqui no canal, de teste de jogos, de teste de câmera, de teste real de dia a dia, bateria, usando pra editar vídeos, mas nesse sentido de uso mais intenso, uso mais profissional, além do Motorola ser o melhor pra jogos, com o melhor processador, ele tem o modo Ready For, que a Samsung tem o modo DeX, mas não tem na linha A54, e a Realme não tem nenhuma linha, se eu não me engano, não tem nenhuma solução similar. Então nesse ponto, pra uso mais profissional, se você estiver sem computador, quiser usar o seu Motorola como se fosse o seu computador, você consegue. Não é perfeito, não é um substituto, mas você consegue ligar aqui um HD externo, ligar no monitor externo, ligar um mouse e um teclado, e usar com uma interface muito similar, ao que você teria em um Chromebook. E é muito bom mesmo usar, eu já fiquei sem computador, já usei o Fold 5 como meu computador reserva, já usei o Ready For como meu computador reserva, e na Samsung e na Realme, não temos essa opção. No final do dia, vai muito da sua preferência e do seu tipo de usuário. Para mim, José, o meu celular, entre esses três que eu ficaria, é o Realme 11 Pro Plus. Eu gosto muito da aparência, eu gosto muito da pegada, eu gosto dos materiais, eu gostei bastante da câmera. O maior pecado dele é não ter filmagem em 4K na câmera frontal, e realmente é uma frontal um pouco abaixo. Por causa do mercado asiático, a gente sabe que é assim, e sempre foi assim, já faz tempo que é assim. Em segundo lugar, esses dois carinhas dependem do seu tipo de usuário. Se você vai jogar e quer mais desempenho, o Motorola é o melhor, carrega rápido, e tem um processador um pouco superior, além do modo Ready For. Agora, se você quer só criar conteúdo, quer o melhor celular barato, bom, bonito e barato para criar conteúdo, de brinde ainda tem IP67, e você consegue sobreviver com um carregamento bastante mais lento, o A54 é a melhor opção para você que quer criar conteúdo para as redes sociais. Então, fotografia, Realme, potência bruta, jogos, e trabalho mais voltado para potência, como se você fosse usar o Ready For com mais frequência, ou editar vídeos mesmo mais pesados, como esse da minha câmera, Motorola. Criação de conteúdo na rede social, A54. Mas, no geral, esses são os três melhores celulares intermediários premium, na minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Qual desses três você compraria? E tem algum outro intermediário que você acha que deva entrar nessa briga? Sim, eu sei que o F5, o Poco F5 é muito bom, eu gosto do Poco F5, eu sei que tem outras marcas com intermediários interessantes, mas, no geral, entre os que... Entre os que eu, José Júnior, usei, esses três aqui foram os que mais me agradaram. Então, esses três tem minha recomendação, vou tentar colocar links na descrição. Tá caro, oficial, mas você acha aí nas varejistas, nos mercados paralelos, com preço mais em conta. Os três eu vou vender usado lá no meu Instagram, vou vender eles usados no meu Instagram e também no meu Telegram, então entre no meu grupo do Telegram, entre no meu... Me siga no Instagram lá, eu sempre posto nos stories as promoções, e no grupo eu mando uma listinha lá, sempre tem promoções, então você pode levar esses três carinhas aqui usados só pra fazer vídeo. O Realme por um mês e meio, o A54 é novo, porque eu tinha um verde, né, Samsung me mandou um do problema que eu tive, já postei vídeo aqui na internet também, e o Motorola deve ter uns três mesezinhos de uso, todos disponíveis, tem outros aparelhos também por lá, então você entra, me ajuda a fazer mais vídeos, e ainda pode levar pra casa celulares tops, com preço bem bacana e bem cuidado, que eu só uso pra fazer vídeo. Mas qual desses três você compraria, e qual outro intermediário você acha que entra na briga pelo posto de melhor intermediário premium de 2.23? Comenta aí que eu quero saber, deixa o like, eu espero ver você em mais vídeos, hein? Valeu!